Tudo bem com você? A extrema-direita bolsonarista está desesperada depois que correu atrás para instalar a comissão parlamentar mista de inquérito no Congresso. O governo recuou a princípio, agora foi para cima e os caras ficaram sem norte. O general Heleno, que é um dos golpistas generais em torno do ex-presidente da República, Bolsonaro, falou besteira a uma jornalista e o Ricardo Capelli, você conhece muito bem o Ricardo Capelli, secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, foi interventor civil na Segurança Pública do Distrito Federal a partir do dia nove de janeiro passado e hoje está interinamente à frente do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. O Capelli usou o versículo preferido de Bolsonaro para detonar uma declaração do general golpista Augusto Heleno e a gente vai mostrar aqui agora para você. Portanto, por favor, fique até o final desse pequeno vídeo, realmente bem pequeno, para você ter tempo de assistir, comentar e compartilhar. O compartilhamento de vídeos de canais como esse é importantíssimo, como eu sempre faço questão de destacar aqui do canal. Para a gente ir para o nosso tema, atenção generais traidores da pátria, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que é o versículo usado pelo Capelli, que foi também usado de forma demagógica pelo ex-presidente Bolsonaro durante aí quatro anos. Capelli usou agora no momento bom, no espaço bom para detonar o golpista general de pijamas Augusto Heleno. A questão do golpe no Brasil está no DNA de muita gente das chamadas elites. É só pegar a história da República Brasileira. Você vai encontrar no DNA desses caras, dessas classes que mandam, desmandam, exploram o nosso povo, o DNA golpista. Está lotado. Nós já falamos sobre isso aqui no canal em várias lives, em vários livros, em várias lives, em vários vídeos. O Augusto Heleno, nós temos falado bastante nesses últimos dias nele aqui, era o cara que estava à frente do gabinete de segurança institucional durante o desgoverno desgoverno do Bolsonaro. Um cara que era uma espécie de ventríloco, um porta-voz golpista do Bolsonaro. O Bolsonaro, quando queria mandar alguma mensagem para a horda, mandava também através dele. É tanto que, depois do dia 30 de outubro, com a derrota da extrema-direita para Luiz Inácio Lula da Silva, o Augusto Heleno, o general golpista, ia de vez em quando falar com a horda bolsonarista, aquele cercadinho ridículo que tinha lá em frente ao Palácio da Alvorada. Uma das últimas falas falas dele, de forma codificada, cifrada, ele passou mensagens golpistas. Que as pessoas tivessem paciência, que as coisas iam acontecer. Está registrado aí, para todo mundo que quiser ver. general Augusto Heleno, que precisa ser punido, foi, mais de uma vez, junto à horda bolsonarista, para, de forma codificada, porque é um covarde, dizer que as pessoas esperassem, tivessem paciência, porque as coisas iam acontecer. Enquanto Bolsonaro estava debaixo da cama, como a gente falou aqui no canal e depois, dois dias antes de terminar o mandato, pegou uma aeronave com dinheiro teu e viajou, fugindo para Orlando, na Flórida, lá nos Estados Unidos da América. O Ricardo Capelli, em entrevista à TV Fórum, procurou pelo general Heleno. Cadê o covardão? Cadê o general Heleno? que falou, 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 falou de golpe, desapareceu agora. Inclusive, o general Heleno era para ter ido à comissão parlamentar de inquérito que está funcionando aqui na Câmara Distrital de Brasília e não apareceu. Não apareceu. Aí o Capelli, é claro, perguntou, cadê você, cara? E o general, golpista, numa rápida fala a uma jornalista chamada Mônica Bergamo da Folha de São Paulo, rebateu, dia 25 agora, dia de ontem, rebateu a fala do Capelli. O que ele disse, o general Heleno? Ele disse, só isso, a verdade sempre aparece. Foi isso que o Augusto Heleno falou. Aí, o Ricardo Capelli, de ontem para hoje, foi ao Twitter, já no dia de hoje, às sete e trinta e quatro, e escreveu lá no Twitter. João oito trinta e dois, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade sempre aparece. Não adianta conspirar abertamente contra a democracia, achando que está acima da lei. Ninguém está. Traidores da pátria acertarão suas contas com a justiça. Foi a resposta de Ricardo Capelli, detonando todos os militares golpistas, todos os generais golpistas, mas uma direta a esse Augusto Heleno, que eu repito, precisa ser punido. Exemplarmente punido. Gilberto, mas está velhinho, ele está já de pijamas, né? Lendo revista, vendo o Faustão, Faustão não, vendo o Hulk, o Hulk não, vendo o Bonner, beleza, mas está atrapalhando. Isso que é importante. Ele está atrapalhando. Passou a vida inteira atrapalhando, a vida inteira como militar do exército e agora como lambibotas de Bolsonaro, resolveu atrapalhar de forma mais direta. Então está na hora de pegar esse cara, colocar no banco dos réus, fazer as perguntas necessárias para ele e se tiver prova que ele participou do golpe do dia oito de janeiro, quando os bolsonaristas quase destruíram tudo na sede dos três poderes aqui em Brasília. Se ele for denunciado, se tiver prova, tem que ir para trás das grades, porque é pedagógico para todos os oficiais das três forças que são golpistas e tem muitos, não são todos, mas tem muito golpista hoje dentro das Forças Armadas Brasileiras, que não tem nenhum compromisso com o povo brasileiro, que não tem compromisso com esse país. Por isso mesmo apoiaram o desqualificado como Bolsonaro. Escreva seu comentário, seu comentário é importante, faça isso por favor, pegue o link desse vídeo, coloca nas tuas redes sociais, é importante pra caramba, ajuda a gente aí, tá bom? Compartilhe o máximo que você puder. Muito obrigado, obrigado de coração e até o próximo vídeo.